Aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? Fala, galera do Bebida Liberada! Eu sou o Musso Alive e está começando mais um Fair Play aqui no Bebida Liberada Sangue Bom! Uhul! Você não ouviu errado, nós estamos aqui participando da ação Fair Play da 51. E o que é a ação Fair Play? Na campanha Fair Play, a 51 nos propôs a fazer 5 releituras de drinks famosos por usar vodka usando a nossa querida Cachaça 51. E vai dar certo? É claro que vai, porque aqui Bebida Liberada e a gente não erra nunca. É que nem brasileiro, brasileiro não desiste nunca, a gente aqui não erra no drink nunca. Né? Só quando dá errado, a gente erra, mas agora não vai dar errado não. Então vamos começar a fazer essa parada, porque hoje nós vamos fazer o Cosmópolis. Roda a venta aí e vamos embora! Se você ainda não se ligou, o Cosmópolis é a nossa releitura do Cosmopolitan. Nós abrasileiramos esse drink e vamos fazê-lo com cachaça. Esse é um drink bem fácil de fazer, você vai precisar de coqueteleira e também os ingredientes que estão aí na descrição. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, arrobamos sua live, meu perfil pessoal, onde eu posto aí meus rolê, posto coisas também do Bebida Liberada e também, além de tudo, tem essa cara maravilhosa que você pode conferir em várias fotos lá. Agora vamos fazer o nosso drink. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar gelo na nossa taça. Nós precisamos gelar a nossa taça e para isso vamos colocar gelo enquanto nós preparamos o nosso drink. Colocamos gelo na taça, agora eu vou colocar gelo na coqueteleira. Colocamos o gelo na coqueteleira, agora eu vou colocar 50 ml de cachaça 51. E agora vamos colocar 50 ml de licor de laranja também. Agora vamos colocar 30 ml de suco de cranberry, deixei aqui tudo já na medidinha aqui, certinho, para você ver como é fácil fazer na sua casa. E vou colocar 25 ml de suco de limão também na nossa coqueteleira. Prontinho, agora é só bater o nosso drink. Batemos o nosso drink, agora eu vou descartar o gelo que eu deixei aqui na taça gelando. Para melhorar a apresentação, eu vou secar aqui a taça com guardanapo. E vou despejar o nosso líquido direto na taça. Mas é claro que eu não vou despejar de uma vez, porque dentro da coqueteleira está cheio de gelo. Eu vou usar aqui o nosso coador strainer e vou servi-lo. Aqui, na nossa taça. Para decorar, eu vou pegar aqui uma fatia da casca de uma laranja e vou torcê-la e colocar dentro da nossa taça. Para ajudar, eu vou usar uma colher bailarina, que tem essa haste, e vou enrolar a casca na haste, para ficar com o formatinho que eu quero, tá ok? Procure fazer essa torção em cima da taça, que é para a casca liberar os óleos essenciais no seu drink. E tá pronto o nosso Cosmopoly. Dá uma olhada aí e veja como ele ficou, meu brother! Boa noite! O nosso Cosmopoly ficou pronto. Ele ficou também delicioso. E cara, olha só que belezura. Ficou uma coisa linda, maravilhosa. Eu aconselho você a fazer em casa. Você não vai se arrepender. E é um drink muito fácil de fazer. É isso. Não se esqueça de seguir a 51 nas redes sociais. São todos esses links aí na descrição. Tem Instagram, Twitter, Facebook, tem até canal do YouTube. Você pode clicar e se inscrever, que você não vai se arrepender, porque tem conteúdos maravilhosos. Tá ok? Continue acompanhando o Fair Play. E também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Tamo junto! E até o próximo vídeo. Sangue bom, é nóis! Uh!